O Rabito não sabe, mas ele está na iminência de viver e brincar com mais tranquilidade. Essa justificativa se legitima porque na terça-feira, dia 6 de novembro, os vereadores aprovaram o projeto de lei que proíbe a soltura e a comercialização de fogos de artifício com estampio. Dos parlamentares presentes na sessão, apenas um votou contra a aprovação da matéria. Foi um grande avanço para Santa Maria, que é uma cidade de cultura, que é a importância de nós termos encaminhado essa lei de nossa autoria, mas ter contado com essa comissão especial. Eu acho que nós temos que pensar que são centenas e centenas de pessoas mutiladas, muitas vêm ao óbito, conforme o Ministério da Saúde nos relata, e o sossego, o povo, o animaizinho que vem até ter infarto, foge de casa. Muitas pessoas que chegam às festas de fim de ano, preferem se deslocar, sair das suas residências, porque não suportam, de fato, esse barulho. Vereador, a questão da fiscalização após a aprovação, a questão da fiscalização por parte do Poder Executivo foi muito debatida. O senhor acha que agora, aprovada a lei, depois da sua sanção, a Prefeitura terá condições de realmente fazer uma fiscalização efetiva? Isso tudo é uma questão de gestão. Várias leis que assustavam, proibitivas, que ajudaram a salvar vidas, é debatida hoje no plenário, como o uso de capacete. Quantas vidas, milhares, centenas de vidas, é uma questão de educação e cobrar. Para isso, a gente vai ter que buscar, buscar capitanear, ou se junto com o governo, fiscalizar para que, de fato, se abra concurso público, se aumente os quadros de fiscais, para que, de fato, a lei não fique inócua. É uma evolução muito grande para a nossa sociedade e coloca Santa Maria junto com cidades que se preocupam com o ser humano e se preocupam com os animais. Isso é um passo muito importante para a nossa sociedade e para a nossa cidade. É um avanço, sim. É como hoje nós estamos inventando o cinto de segurança do automóvel, que foi obrigatório desde a década de 80. Hoje nós tomamos uma posição de vanguarda diante da sociedade. Alguns municípios proibiram a soltura dos fogos e Santa Maria foi mais. Santa Maria foi além. Santa Maria proibiu a comercialização desses fogos com o estampido para que nossa sociedade mostre e prove que está preocupada com os outros e preocupada com os animais. Mas antes de ser aprovado, o projeto foi amplamente debatido por vários segmentos da sociedade em reuniões com entidades favoráveis e contrárias à matéria e em uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. Essa intensa participação popular resultou em uma importante emenda proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, que incluiu no texto da proposição a proibição da comercialização dos fogos com o estampido. Quando fizemos as reuniões com a comissão especial aqui na Câmara e inclusive em audiência pública, escutamos vários membros da comunidade, inclusive representantes dos direitos dos animais e não só representantes como militantes e atuantes, né? Entre eles institutos, veterinários, cuidadores, protetores, enfim. E todos foram unânimes em dizer que em relação ao bem-estar e a proteção do direito do animal, não vai haver efetividade nenhuma se não houvesse a proibição da comercialização. Porque não adianta proibir o uso se é possível comercializar. Até porque como é que seria dar vazão a esse produto. E representantes também de entidades vinculadas a interesses humanos também foram nesse sentido. E, do nosso lado, entendemos que se não há uma proibição do comércio, as pessoas vão continuar comprando. E se elas continuarem comprando, a tendência é elas descumprirem, né? No futuro, a questão do regramento da lei é muito maior. Então, não haveria uma efetividade nem uma eficácia prática em relação a isso. É um sonho de todo protetor que não aconteça mais isso. Porque a gente, além de perder animais, tem animais que se machucam, né? E também as pessoas ficam estressadas por causa disso. Então, é uma conquista muito grande. Eu tinha certeza que Santa Maria ia nos dar esse presente. E, na verdade, pela lógica em si, a decisão hoje foi a questão de bom senso, né? Pensando, mais uma vez, é bom frisar. A gente não está falando só sobre os anjos de quatro patas. É no interesse de todos. Durante as reuniões e debates, a maioria dos integrantes da sociedade e dos vereadores manifestou-se favorável ao projeto. Mas também tem aqueles que são contrários à matéria. E eu sou contra porque ele fere alguns direitos legais das pessoas de comprarem o produto e utilizarem o produto. Eu não sou contra a lei para maltratar os animais, coisa do gênero. Eu só sou contra ela porque eu acho que ela é uma lei exagerada. É uma lei que poderia ter alguns pontos mais brandos, assim, e não tão específica na parte que é de proibição de fogos de artifício. A gente vai se adaptar, a gente vai se adequar e a gente futuramente vai tentar que isso não seja válido. Porque a gente defende essa teoria que a gente tem, esse direito de continuar vendendo esse tipo de produto. Na verdade, eu não fui contra a lei como um todo. Eu acho que, como eu falei na tribuna, se a gente entender que tem que alterar alguma coisa, mudar alguma coisa, eu sou a favor. Nesse caso, eu senti uma radicalização muito grande na lei. Mas eu acho que um dia, um dia do Natal e um dia do final do ano não seria um absurdo. Porque seriam dois dias que os animais, vamos supor, de certa forma, iam ter um problema, um sofrimento. Enfim, eu entendo isso. Mas o restante do ano, eles poderiam já não ter esse problema, porque daí sim ficaria proibido eventuais fogos fora de época. Essa é a minha intenção, a minha ideia desse processo. Mas, de fato, o barulho ocasionado pelo estampido dos fogos causa prejuízos à vida dos animais? Para responder esse questionamento, fomos conversar com esta veterinária, que explicou os malefícios causados pelo artefato com estampido. Ele ocasiona sim, exatamente por esse motivo, do cachorro ouvir quatro vezes mais que o ser humano. A frequência que eles ouvem também é maior. Ele ouve a frequência mais baixa e também mais alta que a nossa. Então, a sensibilidade é muito maior. E também por eles não entenderem o que é esses fogos de artifício. Para eles é simplesmente um barulho muito grande, que eles não sabem de onde está vindo e que isso causa muito pânico. Tu já viu, por exemplo, ou já ficou sabendo de algum caso, de algum cachorro, de algum gato, por exemplo, que veio a óbito, veio a ter um infarto por conta da soltura de foguetes, por conta do barulho desse estampido? Sim, sim. Já tive alguns clientes com animais mais idosos que passaram mal e por falta de assistência naquele período até, acabaram vindo a óbito. E também muitos animais que acabam sendo atropelados, morrem afogados em piscinas. Inclusive, a gente não aconselha também que deixe preso em corrente, porque às vezes no susto o animal pode também acontecer enforcamentos que também já foram vistos aqui no consultório. Depois que a lei é aprovada aqui no Parlamento Municipal, o prefeito tem até 15 dias para sancioná-la, para vetar parcial ou integralmente ou para silenciar. Caso a matéria seja sancionada, ela deve entrar em vigor em até 90 dias. Caso o prefeito vete o texto parcial ou integralmente, ele deve retornar para a Câmara de Vereadores e tem até 30 dias para tramitar, entrar na ordem do dia e ser votado pelos parlamentares, que podem chancelar a decisão do prefeito ou derrubar o veto. E caso o prefeito silencie com relação à matéria, o presidente da Câmara de Vereadores tem até 48 horas para promulgar a legislação. E aí